O pessoal que está fazendo o exercício do pedágio, o controle do pedágio, tem essa sugestão aqui de simulação com o movimento, posso baixar, cancela aqui, o carro para ali e indica, inclusive, no sensor aqui na lógica, indica o sensor de carro presente, verdadeiro, abre, cancela, ele sai, continua movimentando, permanece aberto, ele fica passando. Para quem quer saber como fazer essa animação e, inclusive, reconhecer o sensor, fica a dica do próximo vídeo ali. Quando o carro está ali na posição que tem que fechar, cancela, o sensor passa verdadeiro, a gente pode manter ela fechada aqui para ver a posição do carro. Fica a dica do próximo vídeo, então, para ver como é que faz esse encapsulamento, uma lógica para manter, para fazer o movimento do carro, e o carro parar quando, em continuar do mesmo lugar, se reiniciar a simulação. Fica o link aqui para o vídeo que tem como fazer essa simulação completa do carrinho. Beleza. 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 Beleza.